O Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos estará realizando no dia 5 de junho o dia D para os estudantes do ensino médio. A partir das 8 horas da manhã, os alunos de todas as escolas de Barretos irão participar de um teste vocacional com psicólogos, palestra com orientações e dicas para o Enem, além das visitas nas salas de aula. O Dia das Profissões é uma iniciativa da Comissão para o Processo Seletivo Vestibular 2014 do Unifeb, liderado pela professora Silvia Bortolo. Na verdade, nós vamos abrir as portas da nossa instituição para receber em torno de 1.000 a 1.200 alunos do ensino médio do terceiro ano de todas as escolas públicas e particulares de Barretos. A gente faz um convite para os pais, para que vão às escolas, peçam às escolas que confirmem por meio das suas diretoras e coordenadoras de ensino médio, para que os alunos venham até o campus do Unifeb no próximo dia 5, das 8 às 12. Dentre a programação, nós teremos a professora Silvia Bortolo dando uma palestra com dicas para o Enem. Nós também vamos ter, na sequência, os alunos vão ter salas especiais onde eles vão conhecer cada um dos 26 cursos de graduação e, principalmente, ter uma orientação vocacional que vai levar em consideração aptidão e outros critérios para que o aluno possa fazer a escolha desse benefício que é o ingresso no ensino superior. Então, vamos lá.